Então vamos defender ou vamos atacar? Não, vamos atacar. Continua atacando aí. É porque se a gente for ficar quieto lá no nosso território... Eles estão com muita gente agora. Não temos que manter eles aqui. Tem que manter eles lá. No território deles. A gente precisa de mais uma catapulta, cara. O Sam não tá comigo, velho. Droga, 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 eu vou deitar. Roda e ele, filho da puta. Véi, você tá ali na frente com o cavalo. Você tá com arqueiro ou você tá com assassino? Ele tá com arqueiro, quem tá na assassino é o Paulo, velho. Então, é o que eu tô perguntando. Ele tá falando que vai deitar. Ah, ele tá do lado. Ah não, eu cheguei. 1,2,1,2,3,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,5,1,2,3,4,2,3,1,2,3,2,1. Dez, 150% offline aí tá bem viu a merda. Ih, malaco! Achei o malaco, achei o malaco. É o que eu tô falando, chefe. É o que eu tô falando, chefe. Boa, Malaco! Eles estão chegando nas nossas torres, vamos destruir, deixa... Os caras tinham que pegar, velho, as torres, ó... Pegou! Os caras tinham que pegar as torres... Nossa senhora, ainda junta essa merda desse lag, hein, cara, aqui é o... É o Croix, viu? Ah, vai! Nossa, tem muita gente deles aqui, oi! Isso aí, isso aí que eu gosto... Segura, segura! Segura, morre não, morre não! Segura! Vocês estão... Vocês estão... Vocês estão... Vocês estão... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Boa, Malaco! Moleque! Cristal sozinho, entre, bate no cristal! Bufo, Malaco! Bufo, Malaco! É dentro do cristal, e pelo amor de Deus! Eu vou... Cristal sozinho, ô... Cristal sozinho! Bufo, Malaco! Malaco já foi, lá pra dentro, já, vai, deixa ele aí! Cristal sozinho, vem cá, gente! Tô indo, calma, velho! Tô indo, tô indo! Tô indo, tô indo! Tô indo, ó... Bate neles! Bate neles! Tô chegando, catapulta! Tem um cara deles aqui na nossa rua! Você vê que estanque, merda! Vai, acaba logo! Tchau! Aí, estão batendo na torre... Na catapulta, ainda bem! Pega o WR, Malaco! Estuna, estuna ele! Safado! Rata! Rata o cristal! Rata o cristal! Rata o cristal! Tá morrendo! Você não vai morrer? Tá morrendo o cristal? Nossa! Tem um cara com uma branca ali, velho! Tá, aquele cara que tá atrapalhando, eu acho! Não tá! Tem um parado ali! Ah! Tem um maiguinho batendo pra caramba! Nossa! Que lag do capeta, velho! Que merda! Vai, velho! É só mexer o life do cristal! Cadê os caras? Onde eles estão? Tô vendo rock aqui dentro, não! Destruíram as nossas torres aqui de fora, já? Ou não construíram? Não construíram! Não construíram! Não, não construíram! Não, só os dologar! Nós não construíram, não! Tem base! O Liu que não construíram, era aqui! Não construíram! Todas as torres que eu passei, construíram! Malaco vai morrer, cara! Tem muito cara aqui! Kroft se meter na mão lá! Isso que tu gostas! Cala o seda! Só que não tem como eu te ajudar se não matar o cara aqui! Isso! Ô, malaco! Eu preciso que os cara... Alguém tem que pegar a cataputa! O que dá dano no cristal é a cataputa, velho! Ah, me deram isso também na hora que eu usar o bagulho pra cegar! Vocês estão detonando! Vocês estão sentindo o que isso tá botando? Vocês estão sentindo o que isso tá botando? Vocês estão sentindo o que isso tá botando? O... O Paulo morreu, né? Cadê o meu sasso? Cadê o sasso? Cadê o sasso? OU! OU! Tá ficando crítico que eu vou usar aqui! Vial de sombra, graças a Deus! Destruíram a torre nossa aqui, velho! Calma! Vai, mas é eles vão! Não, não! Eles... Tem muito arqueiro aqui, cara! Eu e o Malaco estamos conseguindo... É... Para não distrair os caras! Para eles não irem para frente! Vou ter que mandar imune aqui, cara! Véi, tem muita gente me batendo! Nossa, tem muita gente me batendo! Morri! Morri! Ó! Agora eu morri! Morri! Calma! Vou voltar aí, já! Ai, cara! Ele é de sombra! Calma! Tranquilo! Tranquilo! Aí! Pote de imune! Tamo bem! Tamo indo bem pra caramba! Cadê o Ski, velho? Saiu? Pote de imune! Não! Tá aqui! Eu não vi ele até agora!